Comandando a sequência indomável, tem o DJ Jonatas Lion, a sequência indomável da Regional 13, você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonatas Lion, o Galoto Show na sequência. DJ Jonatas Lion, a sequência indomável da Regional 13, você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonatas Lion, a sequência indomável da Regional 13, você está totalmente ligado na sequência. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonatas Lion, o Galoto Show na sequência. Jonatas Lion, agitando em peso a massa regueira. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonatas Lion, o Galoto Show na sequência. Comandando a sequência indomável, tem o DJ Jonatas Lion, a sequência indomável da Regional 13. Jonatas Lion, agitando em peso a massa regueira. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonatas Lion, o Galoto Show na sequência. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jonatas Lion, o Galoto Show na sequência do DJ Jonatas Lion, o Galoto Show na sequência.